O João não veio porque tá machucado, tá com o dedinho machucado, quebrou, rancou o dedo lá na porta, rancou a unha e ainda rasgou assim no meio do dedinho. Passiu um dele lá. O time brasileiro a maioria tá invicta lá. Vai dar dois brasileiros na final de novo. O único que tá jogando bem lá é o River. Pode ser que o River... Você acha que a final vai ser o Flamengo e o Palmeiras? O Flamengo, o Palmeiras e o Atlético tão um bicho. O Palmeiras vai eliminar o Atlético de novo. O óculos ali, a visão dele. Vou ali tomar uma cerveja, tô com a boca seca. Não tem ninguém pra levar. Não tem ninguém pra levar. Vamos. Vamos. Oh, tem churrasco ali. Chamei Marcelo pra vir aí, falou que ia vir e não veio até agora. Eu vou parar de assistir esse jogo, é muito fraco. Tá fraco, tá fraco. Ah, ele tava vendo o jogo, por isso que ele não veio. Vai vir agora então. Marcelo veio fechar aqui pra gente. É, agora que ele não tá trabalhando mais, ele saiu de lá. Saiu de lá também? Saiu. O cara que perdeu, porque o Marcelo tava segurando as pontas lá, viu? Que isso? Tava fazendo tudo pra ele lá. Aí, agora ele pode vir, que ele tá... Tá livre a tarde, a noite. Ele tá querendo vir na pelada de segunda. Que é mais vazia. Porque aqui vai ser mais difícil dele entrar agora. Como goleiro? Não, ele não quer ganhar não, ele na linha. Ah. Falei, então vai na segunda. Na segunda dá pra ele jogar na linha. Quase! Esse goleiro, todas as bolas chutou assim e ele deixou entrar. Ele segurou a bola minha assim, pelo rabo. Pelo rabo. Um bicudo. Mas eu vi ele entrou ainda. É o curso. Rasteirinha, rasteirinha. Ele deu um bicudo. Não, mas ele... Ele nem viu a bola. Ele sabe fechar o ângulo. Pegou na trave também, pegou na trave. Mas ele não viu assim. Sei lá. Ele nem viu não. Acho que raspou na trave e sim entrou. Eu chutei com medo. Chutei fraco assim. De bicudo pra ela ir. Que eu tá com medo de doer. Da virilha. Ricardinho tá doido pra fazer um golfe. E ele faz. Marquinhos tem que botar a bola lá dentro pra... Aí, agora. Agora. Aaaaaaah. O queimô? O queimô? Aaaaah. O queimô? O queimô? O queimô? Obrigado.